Alerta 24 horas, oferecimento Fios e Cia, bons negócios te aguardam aqui. Xavenco Ferramentas, os melhores preços e marcas de ferramentas elétricas estão aqui. Sábado dia 16 de julho de 2022, boa tarde Maringá. Este é o nosso Alerta 24 horas, chegando por aqui com as principais informações para você. Tudo bem? Nosso WhatsApp está aqui na tela, você pode mandar agora, está assistindo o Alerta 24 horas. Mande a sua mensagem, mande a sua foto, porque o nosso programa já está começando com as principais informações de Maringá e região para você. E olha só, um problema muito grave aqui em Maringá, a criminalidade em alguns pontos da cidade. Autoridades aqui do município estão se reunindo para tentar trazer mais segurança para moradores da Zona 7, para moradores próximo ao albergue ali de Maringá. Muitas pessoas reclamando da falta de segurança. E aí, outro problema, pessoas que estão em situação de rua. Muitos acabam se envolvendo com a criminalidade. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer a reportagem completa para você. A Secretaria de Saúde aqui de Maringá está investigando o primeiro caso suspeito da varíola dos macacos aqui na nossa cidade. Daqui a pouco, a gente vai trazer todas as informações para você. E agora, falando sobre uma polêmica muito grande nesta semana, foi assunto aqui em Maringá. Atenção pai, atenção mãe, você que está assistindo o nosso programa. Vem cá, você é contra ou a favor banheiro unissex em ambientes coletivos? Um banheiro que dê para meninas e para meninos utilizarem ao mesmo tempo dentro das escolas, dentro das faculdades. Enquete está aberta, telefone está aqui. O mesmo banheiro que a Maria usa, o Luiz Gustavo vai poder usar na escola? É, gente, questão polêmica aqui em Maringá. Você é pai, você é mãe, você que está assistindo o nosso programa, você é filho, mande agora a sua opinião aqui para o nosso WhatsApp. Tudo isso e muito mais agora no nosso Alerta, que só está começando. E a gente já começa o nosso programa falando daquele motociclista que acabou morrendo. Gente, ele ficou internado por mais de uma semana aqui em Maringá. Ele se envolveu em um acidente com o transporte coletivo. Vamos ver. O acidente aconteceu no dia 5 de julho. Caio Henrique Kogler da Cruz, de 28 anos, pilotava esta moto, que foi parar embaixo do ônibus. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento da colisão. O condutor precisou ser entubado no local. O acidente foi no Jardim das Torres, em Maringá, na rua Rondônia. Segundo informações de testemunhas, o motociclista teria invadido a preferencial e acabou colidindo no transporte coletivo. Dentro do ônibus estavam cinco passageiros e o motorista, que não sofreram ferimentos. O motociclista de 28 anos estava internado aqui no Hospital Bom Samaritano de Maringá. O estado de saúde da vítima era gravíssimo. A informação foi confirmada pela família do jovem. Ele ficou oito dias internado na UTI e acabou morrendo na noite desta terça-feira. E a todos os familiares deste jovem que perdeu a vida, gente, no trânsito aqui de Maringá, nossos profundos sentimentos. Continuando o nosso boletim policial, gente, dois policiais militares morreram ali na região de Umuarama, na estrada Boiadeira. É, o pessoal está falando que a falta de sinalização ali no local foi o que teria ocasionado o capotamento da viatura onde eles estavam. O acidente foi na BR-487, mais conhecida como Estrada da Boiadeira, no trecho dos distritos de Santa Elisa e Serra dos Dourados, em Umuarama. Os dois soldados que estavam dentro da viatura descaracterizada morreram. Fabiano Sobrinho, de 30 anos, e Ramon Pastorigo Ular, de 27. Eles perderam o controle da direção e o veículo capotou. Os PMs foram arremessados do carro. A Polícia Rodoviária Estadual e equipe médica do SAMU foram acionadas e prestaram os primeiros socorros para as vítimas, mas eles já haviam morrido. Os dois soldados estavam em uma perseguição policial na rodovia e já retornavam para a cidade. Após o asfalto, ele andou uns 30 metros ainda e começou a capotar cerca de 70 metros do local do primeiro impacto, onde foi ejetado o motorista e o passageiro do veículo. Uma testemunha que estava logo atrás do carro presenciou o capotamento. Um foi lançado a 30 centímetros, logo do lado do veículo, e o outro a 15 metros do veículo. Sendo que o que estava do lado do veículo ainda estava com vida, segundo informações do condutor que estava vindo atrás. Segundo informações da PRE, o acidente aconteceu em um carreador, ou seja, trecho da rodovia que está sem asfalto. No local, não existe sinalização. No local aqui não existe nenhuma sinalização que possa indicar o término da rodovia, nem como o fechamento dela para iniciar a estrada de terra. Então, vários motoristas aí se perdem no final dela, inclusive à noite, né? Muito perigoso. Vamos falar de promoção, de oferta, da loja que tem aquele desconto para você? Claro, é o Depósito Areião que tem o melhor preço de Maringá e região para você. E eu fui lá conferir as ofertas da semana. Vamos ver. Gente, aqui no Depósito Areião tem o carrinho da Tramontina. É a famosa carriola que você precisa aí para a sua obra, para a sua construção. Essa daqui é forte, viu? Esta forte capacidade de 65 litros e o preço, R$ 379,90. Preço à vista, R$ 379,90. E o melhor de tudo é que pode ser dividida em até três vezes no cartão. Também existem outros modelos aqui, mas essa daqui, ó, essa aguenta, viu? R$ 65 litros. Ô, já estou indo embora a caminha para carregar o menino. Corre! E agora eu quero falar com você que está precisando instalar uma caixa de gordura aí na sua casa, no seu prédio, na sua construção. Gente, o Depósito Areião tem essa caixa de gordura que já vem com um cesto de limpeza. Super prático, viu? Capacidade para 18 litros e o preço especial para você, R$ 219,90. Isso mesmo, preço à vista, R$ 219,90. Ah, e o melhor de tudo, dá para parcelarem até três vezes no seu cartão. E para finalizar as nossas ofertas da semana, eu estou aqui com a bonitona do Depósito Areião, essa torneira da marca Stock. Gente, super prática, olha só. Ela consegue subir, super versátil para você usar aí na sua casa, para você lavar a sua louça. Ela pode ser utilizada tanto na bancada quanto na parede. Eu tenho uma dessa e é muito prática. Agora, o melhor de tudo é o preço, gente. R$ 89,90 à vista. Isso mesmo, R$ 89,90 à vista. Está barato, está bom. Não quer pagar à vista? Quer parcelar no cartão? Este mesmo valor pode ser parcelado em até três vezes no seu cartão de crédito. Gente, é essa torneira que está aqui no Depósito Areião. Agora, vem cá. Essa torneira aqui também está sendo sorteada nas redes sociais do Depósito Areião. Então, você que está em casa, entra agora, gente. Instagram, arroba Areião Depósito. Digita lá, Areião Depósito, no seu Instagram. Lá vai ter a foto oficial com essa torneira. E embaixo, as regras de como faz para participar. Quanto mais você comentar embaixo, quanto mais pessoas você marcar nos comentários, mais chances, você tem de levar essa bonitona aí para a sua casa. Está bom? Combinado? O sorteio vai ser realizado no dia 30, viu? Aqui no Alerta 24 horas. A produção do nosso programa e também a direção aqui do Depósito Areião vai fazer o sorteio. E daí sim, a gente vai saber quem que é o ganhador, quem vai ser o sortudo que vai levar esta torneira para casa. Mas, para participar, já sabe, viu? Entra lá no Instagram, arroba Areião Depósito. Vai ter a foto oficial e as regras de como faz para participar. Combinado? Gente, o Depósito Areião fica aqui na Avenida Petrônio Portela. O endereço está aqui embaixo. Tem o telefone da vendedora também que vai estar disponível para te atender pelo WhatsApp. Então, liga agora, manda um WhatsApp que o pessoal vai atender você. Depósito Areião é o melhor preço da região para você. Estas foram as promoções direto do nosso Depósito Areião. Então, gente, o telefone está aqui na tela, o telefone da vendedora de plantão que vai te atender. Você que está passando ali pela região do Eurogarden, antigo aeroporto, passa ali, fala com a Val. Ela tem aquele desconto especial para você. E o sorteio está rolando, viu? Arroba Areião Depósito. Você pode entrar no Instagram agora para concorrer a esta torneira, que é o sonho aí da sua casa, né, menina? Não perde tempo não, entra lá, tem a foto oficial, marca todo mundo, marca a família. E não deixe de seguir também a página do Depósito Areião em Maringá, porque tem o melhor preço para você e para a sua família. Vem cá. Vou até respirar aqui, porque menina, menino, é, menino e menino, o assunto é polêmico, viu? Banheiro unissex. O que aconteceu? Você se lembra, né, daquela briga que aconteceu em frente a um colégio aqui de Maringá, uma estudante transexual estava utilizando o banheiro feminino. Aí as meninas que estavam usando ali o banheiro não gostou nada disso, não ficaram confortáveis com a situação e foram reclamar para a direção do colégio. Aí a briga começou, aí a discussão começou, aí a Câmara de Vereadores, opa, entrou no caso. O vereador Rafael Rosa está elaborando a verdade, o projeto acabou até sendo retirado ali da pauta, mas foi discutido esta semana na Câmara, viu? Qual que era o intuito? Banheiro unissex. Você, o Luiz Gustavo, meu filho, ele poderia usar o mesmo banheiro que a Mariazinha, que é a sua filha. Já imaginou? Sua filha lá no banheiro, quando de repente, opa, está o Luiz Gustavo entrando, sua filha se sentiria confortável? Você como pai, você como mãe, você que está assistindo o nosso programa, qual a sua opinião sobre isso? Manda agora, o telefone está aqui na tela, a gente quer abrir uma enquete ao vivo para saber. Banheiro unissex, onde todo mundo pode entrar, um banheiro unissex aí no colégio, do seu filho e da sua filha, aí na sua faculdade. Você é contra ou a favor? Você acha que as nossas crianças têm maturidade para decidir o que elas querem para a vida já ali, no comecinho da vida? Vem cá, vamos pensar sobre isso? Gente, tem reportagem sobre este caso, vamos ver. Não faz assim não! Não faz assim não! Você se foda, filho! Tudo começou com esta briga entre estudantes. Uma aluna transexual utilizou o banheiro feminino da escola. Algumas adolescentes reclamaram na coordenação do colégio sobre o toalete estar sendo usado por uma trans e fizeram uma pesquisa dentro da escola para saber a opinião dos outros alunos. Algo que desagradou a adolescente transexual. O vídeo mostra as estudantes se agredindo. Uma delas é puxada pelos cabelos e derrubada no chão. Os pais chegaram a registrar um boletim de ocorrência. Este caso de grande repercussão chegou até a Câmara de Vereadores de Maringá. Um projeto de lei pretende proibir banheiros unissex coletivos em ambientes públicos aqui na cidade. O autor do projeto é o vereador Rafael Rosa. O principal objetivo é que a gente consiga regulamentar a questão de ter um banheiro unissex e que evite esse conflito que está existindo hoje. Um banheiro unissex de uso individual. Então os coletivos masculino e feminino seguem a questão biológica. Então a pessoa que é menino por uma questão biológica, mas não se sente confortável em relação à questão sexual, mas por alguma maneira ele se titula uma outra questão, ele vai ter um banheiro unissex onde ele tem todo o seu direito, sua liberdade ali protegida e defendida. E também aquelas pessoas que são guiadas por uma questão biológica, ela não se sinta desconfortável ou agredida de alguma maneira quando tem uma outra pessoa que se intitula de uma maneira diferente. Então o projeto ele vem para apaziguar essa confusão, defendendo os dois lados, as duas situações, mas protegendo o bem como um todo. De acordo com o texto, os banheiros unissex poderão continuar existindo, desde que sejam para uso individual e estejam devidamente sinalizados. Já os banheiros de uso coletivo, conforme a lei, deverão seguir critérios exclusivamente biológicos. O assunto divide opiniões. Na verdade todos tem que ter respeito por todo mundo, tanto eu com você e tanto você comigo. Só que tem pessoas que são muito ignorantes, então tem pessoas que nunca vão entender isso. Só que também tem o caso de que tem pessoas que usam isso na maldade, que não vai por se sentir confortável, mas vai para fazer outras coisas. Aí é difícil. Se ele é homem, ele é homem. Não importa a condição sexual que ele goste. Porque se ele é um menino e vai usar o banheiro da menina, porque ele não usa o do menino. Eu não sou contra dele ser gay, mas ele entrar no banheiro de menina não, é errado. Mesmo ele sendo uma pessoa transexual. Ah, eu não acho certo. Da minha parte eu não acho. De acordo com a vice-presidente da comissão LGBTQIA+, da OAB Maringá, independente da escolha sexual, todos têm os mesmos direitos. Inúmeros são os motivos para a implementação de banheiros chamados unissex. Banheiros que podem ser usados por pessoas de ambos os gêneros. Desde uma impossibilidade por conta do físico mesmo, da estrutura física, a impossibilidade de dividir os banheiros, talvez pelo uso do espaço, do tamanho do espaço, do tamanho do banheiro, do número de banheiros, quanto até um eventual respeito às diversas identidades de gênero possíveis. Então, esse projeto, ele se mostra tanto ineficaz, pois ele não apresenta como que será a aplicação, a fiscalização dessa lei, como também se mostra oneroso, porque os espaços públicos que já têm os banheiros unissex, seja pelo motivo que for, vão ter que se readequar, gastando dinheiro público com uma solução que é vazia. O projeto deverá passar pelas comissões da Câmara, antes de entrar em pauta para a votação. Segundo o parlamentar, a criação desta lei é uma forma de proteger todos os lados. É importante frisar isso, porque se dá a impressão que nós estamos querendo excluir, ridicularizar ou até ser um projeto homofóbico. Pelo contrário, é um projeto de amor ao próximo, um projeto social que pensa em todos e defende o direito de todos. Esse projeto de lei também fere uma lei municipal que já existe, que é o Código de Obras e Posturas, uma lei municipal de Maringá. Além disso, também fere tanto a Constituição Paranaense quanto a Constituição Federal. Inclusive, afronta um posicionamento recente do Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da nossa Constituição. O pessoal está comentando, está mandando diversas mensagens aqui para o nosso WhatsApp. Mande agora a sua opinião. Eu acho que o princípio de tudo é o respeito. Eu respeito você e você me respeita, né? É isso que está faltando aqui em Maringá. E, gente, gosto, cada um tem o seu. Você tem o seu gosto. Isso daí não se discute. Gosto, cada um tem o seu. Mas e o respeito? Cadê? E a tolerância, a intolerância. Cadê? Gente, mais Deus no coração, né? Mais amor ao próximo também. Preciso chamar aqui um breve intervalo comercial. Enquanto isso, continua participando aqui pelo nosso WhatsApp. Segura aí que daqui a pouquinho eu estou de volta. A Chavenco Ferramentas é referência em Maringá. São 14 anos atendendo os amigos da construção, oficinas e indústria. A Chavenco tem ferramentas manuais, elétricas, a bateria, combustão e toda a área de soldagem. Além disso, faz toda a manutenção dos seus equipamentos com uma equipe altamente qualificada na indústria. Em Maringá, a Chavenco fica na Avenida Colombo, quase esquina com a Pedro Taques. Além desta loja, aqui em Maringá também tem Chavenco, em Umoarama e Londrina. E o nosso programa já está de volta aqui pela Band Maringá. E aí, já curtiu a Band Maringá no YouTube? Entra lá, Band Maringá. Teve um podcast, menina, menino, que eu gravei essa semana com o Fábio Guilhem, que é apresentador do Tarde na Band, repórter também. Entra lá, dá uma moralzinha, fala, oi, Nádia, te assistindo o podcast da Band. A Band está um sucesso em Maringá, viu? Gente, por falar nisso, olha só, muitos telespectadores, muita gente tem mandado mensagem para a nossa equipe reclamando da falta de segurança. Pessoal da Zona 7, pessoal que tem comércio próximo ao albergue ali de Maringá. Pessoas em situação de rua, claro, tem gente que, enfim, não tem o que fazer. Mas tem pessoas que se aproveitam desta situação para a criminalidade, para o tráfico de drogas e aí complica a situação. Nesta semana, diversas autoridades aqui da nossa cidade se reuniram para tentar solucionar esse problema. Segundo o Observatório das Metrópoles, em 2019, Maringá tinha quase 2 mil pessoas em situação de rua. Depois da pandemia, o número dobrou. Eles dormem em calçadas e ficam andando pela cidade. Grande parte desta população fica alojada próximo ao albergue. Muitos acabam se envolvendo na criminalidade. Autoridades do município estão debatendo o assunto. A reunião com diversas autoridades aconteceu aqui no albergue de Maringá. O principal objetivo é discutir a falta de segurança em alguns locais da cidade. O que nós estamos preocupados é o volume dessas pessoas que está aumentando muito e que essas pessoas estão colocando outras pessoas em situação de risco. Então, mulheres, crianças, justamente pela questão da droga, do uso de bebidas. Então, as pessoas têm essa vontade de ajudar, de fazer doações. O Maringaense, especificamente, ele é caridoso, mas nós temos que procurar uma forma de fazer isso de maneira mais adequada. Porque quem vai ser beneficiado é a pessoa que está nessa condição. Então, a igreja sempre está estendendo a mão, sendo uma ferramenta, um instrumento para que as pessoas saiam desse estado que elas estão aqui, através de casa de recuperação, através de orações, através de conduzir elas a um caminho melhor. Então, é muito importante porque a gente troca experiências nesse momento. Uma audiência pública na Câmara dos Vereadores abordou o tema. Representantes de bairros e moradores que sofrem com a violência marcaram presença. Hoje, para dar uma solução na Zona 7, nós teríamos que novamente sentar e reavaliar a questão da perturbação do sossego, mesmo porque muitos atentados à vida estão acontecendo em ambientes onde a perturbação do sossego tem sido constante. E outra questão seria criar a polícia metropolitana, que é um desejo nosso, que eu ia pedir nessa audiência, vou pedir nos grupos depois disso tudo, para que seja criada uma polícia metropolitana para atender a região metropolitana. A gente percebe que a população está angustiada com a questão da segurança, da sua segurança. As pessoas apontam várias questões que poderiam ser feitas e agora as autoridades vão apresentar o que nós podemos fazer de concreto. Eu imagino que os investimentos locais têm que ser feitos colocando as câmeras de vigilância e tendo segurança para acompanhar. A polícia militar precisa dar uma resposta do seu contingente, que é pequeno e precisa ser aumentado. Trazer a população para passarem todas as demandas, para que todos pudessem escutar e agora vamos buscar soluções, como já temos buscado aqui em diversas frentes. Todos os vereadores são muito preocupados com a segurança pública. Mas está claro, segurança pública não se resolve só com o policiamento. Uma série de outros serviços têm que ser engajados, têm que ser fomentados e têm que funcionar para que a população possa sentir em todos os seus vieses a melhoria da eficiência da segurança que é prestada ao Maringáense. O comando do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá está buscando alternativas para combater a criminalidade. O serviço da Polícia Militar hoje é apoiado, é respaldado pela reivindicação da comunidade. Então a gente faz o máximo que nós temos com os nossos recursos humanos e os nossos recursos logísticos. Agora, claro, falta fazer mais? Falta. Mas temos limitações de ordem logística, de ordem de pessoal e que a gente não foca nisso, mas a gente foca no que dá para fazer com os recursos que possuímos. Nós vemos um centro lindo, maravilhoso, tudo muito arrumadinho, tudo certinho, mas quando você vai aos bairros, você vê que a realidade é completamente outra. Então o problema é que hoje os políticos que criaram leis para bandidos nos abandonaram. Hoje, direitos humanos não são para humanos normais, são para pessoas que cometem crimes. A gente vê casos de arrombamento, de furtos de casas, de empresas, violência contra as pessoas, assassinatos, numa cidade que é a melhor do país para se morar. Então a gente vê que a forma de monitorar isso na cidade é fraca, é falha. É claro, existem muitas pessoas que estão em situação de rua que realmente estão precisando, estão passando por necessidade, pessoas que realmente precisam de ajuda. Mas tem aquele cidadãozinho que não quer ser ajudado, quer viver na rua o tempo inteiro, não quer. Não tem Cristo que faça ele sair ali da calçada. Muitas vezes utiliza droga ali, coloca em risco a segurança, aí vem toda a questão da criminalidade. Você cuidado com quem você ajuda. O pessoal quer ajudar, procura uma igreja, procura uma entidade. As igrejas, enfim, o próprio albergue aqui de Maringá, é marmita, é janta, é café da manhã. Eles oferecem este apoio, pelo menos para tentar matar a fome destas pessoas. Infelizmente, é um problema muito grave aqui em Maringá. E agora, no período da pandemia, parece que aumentou ainda mais, mas as autoridades estão tentando resolver, estão tentando encontrar uma solução. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar da nossa Chaveco Ferramentas. Gente, a Chaveco Ferramentas tem uma infinidade de produtos para você, para a sua família. Você que está precisando de uma ferramenta elétrica, de uma máquina de soldagem, de uma assistência técnica. Olha só nossos metalúrgicos. A Chaveco Ferramentas tem o melhor orçamento da cidade para você. A Chaveco Ferramentas está há 22 anos fazendo história em Maringá e região, uma infinidade de produtos com as melhores marcas do mercado. E por falar em melhores marcas, claro, estou aqui, ao lado do nosso carro-chefe, a marca Bosch. E olha só a novidade para você. Você sabia que a Bosch comprou a Cia? Isso mesmo, a Bosch comprou a marca Cia, que é uma marca de alto rendimento para você. Os melhores discos de corte de diversos tamanhos, você encontra aqui na Chaveco Ferramentas em Maringá. E o nosso recado, claro, para você profissional das metalúrgicas, profissionais também das indústrias, de construções civis, venha aqui para a Chaveco Ferramentas. A Chaveco Ferramentas em Maringá fica aqui na Avenida Colombo, aquela fachada azul, quase chegando na Pedro Taxi. Não tem erro e o melhor de tudo, viu, tem estacionamento próprio para você. Atendimento de qualidade para você e para a sua família. O telefone está aqui embaixo. Entre em contato agora com a nossa Chaveco Ferramentas. E além desta loja aqui onde eu estou em Maringá, a Chaveco também está em Humuarama, em Londrina. Chaveco Ferramentas, o melhor preço da região, você encontra aqui. Este foi o meu recado direto da Chaveco Ferramentas para você. Referência em atendimento em Maringá e região. Olha só, varíola dos macacos. Pessoal, né? Tá, vamos dizer assim, praticamente terminando, se Deus quiser. A pandemia da Covid-19, aí vem a dengue, vem diversas doenças. E agora tem a varíola dos macacos. O que é isso, meu Deus do céu? Aqui em Maringá, a Secretaria de Saúde está investigando um caso suspeito. Vamos ver. Essa pessoa está em isolamento. Então, a partir do momento que detecta essas lesões, a pessoa fica em isolamento. E aí é importante falar que essa doença, ela é transmitida somente a partir da erupção dessas lesões na pele. E essa pessoa já procurou prontamente. Então, a chance dela ter entrado em contato e transmitido para outra pessoa é muito baixa. De toda forma, a gente vai atrás dos contactantes. Então, a gente questiona as pessoas a respeito de quem ela teve contato. E aí fica monitorando. Então, é importante destacar que a pessoa só começa a transmitir a partir do momento que essas erupções começam a aparecer. Em todo o Paraná, foram confirmados seis casos de monkeypox. Em Maringá, os profissionais da saúde estão recebendo capacitação para a detecção do diagnóstico precoce da doença. Os sintomas são febre, erupções na pele, semelhante a bolhas, dor de cabeça e muscular, calafrios e fadiga. Os exames da paciente com a suspeita da doença foram encaminhados para o LACEN, Laboratório Central de Curitiba. Para a gente ter certeza da qualidade dos exames, a gente nem faz em laboratório particular. Vai tudo para o Laboratório Central do Estado. E quando o Laboratório Central do Estado não tem esses exames, que alguns a gente também não tem nesse laboratório, ele encaminha para outros centros. Olha só, vou falar aqui, claro, da lojinha do povo, a Fios e Cia Materiais Elétricos. São mais de 7 mil itens ativos para você e para a sua família. E o Salim, Júlio César Novaes, tem aquele recadinho direto da loja. Vai, Salim! Toda semana, cada dia, o mês inteiro, o ano inteiro, temos que estar aqui. Estou aqui do lado que eu mais gosto. Depois do caixa, estou aqui, né? Não, vamos inverter, né? Tem que estar aqui no balcão, a gente tudo começou, para depois ir para o caixa, que é, na verdade, aqui não é o caixa, aqui é a janelinha da felicidade. Então, você que vai visitar a nossa aula vai conhecer a janelinha da felicidade, onde a magia acontece, onde o Salim vê o din-din, tá bom? O que nós temos aqui? Como todo mundo já conhece, né? Ela já me chamou de Júlio César Novaes. Júlio César Novaes, esse é o nome que a minha avó me deu. Gosto muito desse nome, mas todo mundo já me conhece como Salim. Brinca, é o Salim do Lujinha, tá? Então tá, onde é a Lujinha? A Lujinha é a Fios e Companhia, a loja do povo, um título que eu gosto bastante. Gente, tô sempre frisando isso aí, pra você que tá construindo, pra você que tá reformando, não importa o que você vai fazer, nós temos a solução. Toda a parte de tomadas, interruptores, quadro, mangueira, caixinhas, parte de iluminação decorativa, lustres, pendentes, spots, refletores de LED, um monte de coisa. São mais de 7 mil itens ativos. Então, pra reforçar pra você, estamos falando aqui. Mas o ideal é vir aqui conhecer a nossa loja. Pessoalmente, a Arviva e a Coros, como disse. O que eu tenho de oferta da semana? Parceiro comercial nosso aqui da Zagonel, o pessoal da Zagonel. Uma torneira, olha só. Aqui, né, vamos improvisando aqui, tá? Garoto propaganda sempre. Torneira da Luna, tá? Modelo Luna, Zagonel, de ótima qualidade, de um ano de garantia. Somente R$ 124,90 o preço à vista. Paga em três vezes, sem juros. Sem juros, R$ 124,90 em três vezes, sem juros. Uma torneira da Zagonel, modelo Luna. Não é Juma, não, você que tá vendo aí novela, não. É Luna, tá? Tá bom? O que eu tenho mais, Júlio? Ah, você que tá precisando do interfone aí, pra molecada ficar apertando. Tem aqui também. Outro parceiro comercial nosso aqui, a Proteticon. Como que fala isso, meu Deus? Proteticon. Porteiro de eletrônico. De ótima qualidade, um ano de garantia. Olha só o preço. R$ 149,90. Tá barato isso aqui, hein? De ótima qualidade, produtos. Show de bola. R$ 149,90. Preço à vista, paga em três vezes, sem juros. O que eu tenho mais, Salim, do Lujinha? Ah, outro parceiro nosso aqui da Aquarius, uma antena, pra você que precisa de uma antena, uso interno aí, tá? Com dois metros e meio, somente R$ 29,90 a antena da Aquarius. O tablet tá na mão, revisando com vocês aqui a torneira da Zagonel, a Luna, modelo Luna. O porteiro eletrônico da Proteticon. Proteticon, é cada nome que o pessoal fala com a gente aqui, que eu me enrolo. Mas eu gosto de falar, o Claro, nós vai, nós vem. E mais, tá? A antena aqui, a anteninha digitalzinha, uso interno, tá bom? R$ 29,90. Então, como sempre, são três ofertas, né? Eu gosto muito do número três, são três ofertas imbatíveis pra você. Deixa esse convite especial. Vem conhecer a nossa loja que fica na Avenida São Paulo, número 86, finalzinho da São Paulo, quase chegando a Colômbia. Telefone fixo é o 3305-7939. O WhatsApp é o 988-12-2017. 988-12-2017. Tá bom? Então tá passada a promoção, tá passada o endereço, o WhatsApp, o telefone fixo. Lembrando que a nossa entrega é a entrega mais rápida da cidade, esse é o nosso compromisso com você. Faça experiência, a entrega mais rápida da cidade pra você não ficar parado, por já dizer, minha avó, tempo é dinheiro. Em obra, então, já se falou. Gente, o nosso programa já está acabando. Foi um grande prazer ter a sua companhia aqui comigo. Sabadão que vem, eu tô de volta aqui na Band Maringá. Meio dia, tchau, tchau. Alerta 24 horas. Oferecimento Fios e Cia. Bons negócios te aguardam aqui. Xavenco Ferramentas. Os melhores preços e marcas de ferramentas elétricas estão aqui. E aí E aí E aí